Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver? Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Sim, querer é poder, seguir até o final, se quiser vencer Se pudesse eu te levaria, até onde você quer chegar? O brilho das estrelas, o primeiro lugar Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, ir até o final, se quiser vencer O mundo é perigoso, cheio de amadilhas, de mistério e gozo Pra dizer mentiras, que querer é quase um jogo Um mergulho no infinito, mas se só quer brincar com o fogo Não há nada mais bonito Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, seguir até o final, se quiser vencer Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, seguir até o final, se quiser vencer Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Na jacka ficar, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser?